O signo da tua história se eu me der, o ponto em que lá nos percê, e hoje em que eu te sinto eu em que, hoje é o dia que eu me der, o lado é o meu mar, o lado é o meu mar, o lado é o meu mar, o seu serão as prejuízo, o teu mar, o pai de lá me corando do seu lugar, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL